E aí, rapaziada? Eu me acostumbrei, eu me acostumbrei. Eu me acostumbrei, eu me acostumbrei. Vamos fazer um beat aqui agora. E aí, rapaziada, estamos gravando o MC Alex aí do interior, certo? Vamos fazer um beat da hora aqui. Para vocês acompanharem. Aqui é tudo na hora, tudo na hora, entendeu? Tudo na hora, modinha. Fechando o quê? Tudo na hora. E aí, rapaziada, compartilha esse vídeo, hein? Aqui é tudo na hora. Vamos fazer um beat do zero aqui, ó. Fazer um beat do zero. Preciso botar som nessa bagaça. Para aí que eu vou botar som nessa parada. Para aí que eu vou botar som nessa parada. E aí, rapaziada. Vou botar som nessa bagaça. Esse vídeo o melhor aí, tá? Tá? Tchau, tchau. É isso aí Tá chegando a minha plataforma Nos Estados Unidos, hein, mano Agora o som vai ficar mais foda ainda aqui A qualidade vai ficar foda Deixa eu botar o clico e fazer um beat aqui, ó Deu, modinha Aqui vai, aqui vai Fodeu, modinha Beat por beat, peça por pé Vacilando aí que gosta de falar Vai Aqui, 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 ó Vai fazer isso aqui E aí Tchau, tchau. Fudeu, modinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, pô. Tem manada? Bom, aqui já tá a base guia. Pro menino lá gravar aqui, ó. Tá aqui pro menino gravar. Vamos lá. Tá a base guia. Um beat feito aqui rapidinho. Entendeu? Pro menino gravar a voz. Já dá pra ele gravar a voz, certo? Já dá pra ele gravar a voz, não dá? Já dá pra ele gravar a voz. Entendeu? Daqui a pouquinho vou dar um salve pra todo mundo aí, tá? Vamos ver como tá o áudio. Então tá tudo certo. Pra ele gravar a voz. Né, vacilões? Que gosta de falar... Ah, o Rui não faz os bagulho na hora. Aí, ó. Tá aí. E dá pra fazer harmonia também. Eu faço um beat aí, mano. Do funk. Se eu pegar firme aí uma produção de funk, eu demoro aí... Quatro horinhas eu faço um beat foda com harmonia, tudo, mixagem. Mas dá pra conseguir fazer em uma hora. Eu faço até em meia hora. Com qualidade, né? Fazer um bagulho de qualquer jeito também não adianta. Tem que fazer com qualidade. A produção do Livinho lá, eu demorei... umas duas horas e meia pra produzir. Com harmonia. Que a do Livinho exige bastante harmonia, né? Afinação, um monte de coisa. Entendeu? Funk mais favela, assim, pá. O bagulho é rápido, irmão. Que é... É ninja, truta. O bagulho é louco. Vamos que vamos. Deixa eu ligar aqui, ó. A voz. Vou usar aqui esse compressor maravilhoso da Mully Vox Box aqui, ó. Esse compressor é só quem tem, só quem é. Entendeu? Só esse compressor aí. Já detona os estúdios do... Dos guio bicha da vida aí. Só esse compressor. Vale mais que o estúdio dele. Mas vamos que vamos. Mano! Vamos cantar? Vamos testar a voz agora? Pra valer? Vamos ver como é que tá aqui esse vocal aqui. Não, tem que abrir um canal mono. Um monte de canal mono. Canal mono. Vê como é que tá a voz aí, irmão. Solta a voz. Pode passar. Tipo, atividade na quebrada, hoje eu fico no plantão. O patrão já deu o papo, nada de alucinação. A madruga tá sinistra e eu de PT na mão. O biriri foi tocar aquela ocasião. Vamos passar só uma ensaia, tá bom? Antes de gravar, falou? Pode passar. Fica à vontade, irmão. Tá ouvindo bem o retorno aí no fone? Tô ouvindo, tô ouvindo. Quer que aumente ou não? Não, tá tranquilo. Se a batida estiver muito alta ou muito baixa, você me avisa que eu aumento o beat. Tu tá ouvindo o beat? Tem que ser mais no tempo. Ó o tempo. Se liga no tempo. Vai, vai. Então vai. Atividade na quebrada, hoje eu fico no plantão. O patrão já deu o papo, nada de alucinação. A madruga tá sinistra e eu de PT na mão. O biriri foi tocar aquela ocasião. A novinha me chamando, tava louca de tesão. E o papo? E a de seu erro, tá na roda? Tipo assim, ó. Oi, vagabundo, chapa quente. Que te roça os pentes, tu sobe de perna aberta, volta. Rebola na gente, vagabundo, chapa quente. Eu sou criminoso pra uns, eu sou envolvido pra elas, faço gostoso. Chama, neguinho. É o problema. De novo? Atividade na quebrada, hoje eu fico no plantão. O patrão já deu o papo, nada de alucinação. A madruga tá sinistra e eu de PT na mão. O biriri foi tocar aquela ocasião. A novinha me chamando, tava louca de tesão. E aí, de seu erro, tá na roda? Deixa os comentários aí, deixa os comentários aí. Salve aí, ó. Manda um salve pro Michel Rodrigues aí, ó. Tamo junto, pro Michel Rodrigues. Que te roça os pentes, sabe de perna aberta, volta. Rebola na gente, vagabundo, chapa quente. Eu sou criminoso pra uns, eu sou envolvido pra elas, faço gostoso. 016, tá ligado, neguinho? Aí, irmão, chega aí pra nós trocarmos uma ideia aqui. Chega aí, chega aí, irmão. Vou te mostrar já onde você tá errando. Ô, ô, tira, 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 tira. Isso, põe embaixo, põe embaixo, fone embaixo. Se não dá microfonia, tá doido, cara? Tá que nem o cafunga aí, já tá metendo louco? Ó, é o seguinte. Eu já até desmanchei tua voz. Você tá saindo fora do tempo. E eu preciso que você cante com mais pegada. Isso daí você vai conseguir. A pegada eu sei que você vai soltar a voz, porque você cantou ali outra hora, ficou melhor. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qual que é a primeira frase? Aí, entrou certo. É isso aí. É isso aí. Isso aí. Agora canta com vontade. Mais vontade. Aí, velho. É isso aí. Então, agora canta lá, viado. É isso aí, porra. Vai, viado. Solta essa porra da voz, malandro. Tá doido? Pô, a molecada aqui é foda, molecada. Os caras estão gravando agora, né, mano? Às vezes não conseguem cantar no tempo mesmo. É a primeira vez. Agora, tu viu? Ele soltou aqui, deu a direção. É assim, eu só soltei ali a base pra ele ir no começo, pra ele se apegar. Se acostumar com o microfone. É assim que a gente faz. Não sai gravando logo de cara. Tem vagabundo que não tem paciência. Vamos lá. Eu também não tenho muita, mas a gente dá a direção. Vamos lá, Alex. No tempo, hein? Vai. Solta a voz. Ó. Não, 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 ó. A voz é pra cima. Canta com vontade. Com vontade. Atividade na quebrada, hoje eu fico no plantão. O patrão já deu o papo, nada de alucinação. A madruga tá sinistra e eu de PT na mão. O piriri foi tocar, aquela ocasião. A novinha me chamando, tava louca. De tensão. Já DJ Rui, tá na ronda? Chama pra elas. Oi, vagabundo. Chapa quente. Que te roça os pentes. Tu sobe de perna aberta, volta e bola na gente. Vagabundo. Chapa quente. Eu sou criminoso pra uns. Eu sou envolvido pra elas. Faço gostoso. Ah, neguinho. Boa, boa. Gostei, moleque. Agora dá pra você cantar mais confiante ainda agora, hein? Pode pôr. Agora você pegou a alma do negócio. Agora você tem que agora só evoluir. Tentar cantar as palavras, os finais das palavras pra gente poder entender. E não cantar tão ansioso. Só cantar com pegada. A pegada tá legal. O tempo, você já acertou o tempo, que era a tua deficiência. Agora eu preciso, entendeu? De mais tranquilidade. Cantar com mais brilho agora. Ficar mais solto. Você tava cantando meio tenso, porque você tava com medo de errar. Agora que você já passou, entendeu? Entra agora no tempo da parada, entra com aquele espírito de alegria. O funk é tranquilidade também, irmão. Não pode cantar muito ansioso, senão você passa pro público uma ansiedade que fica uma coisa meio mecânica. Eu preciso de uma coisa natural. Canta mais naturalmente. Tirando onda, tá ligado, velho? Pode, pode. Canta tirando onda. Tá faltando só isso. A pegada pegou e o tempo também já acertou. Vamos lá. Tirando onda, tirando onda, tirando onda. É nóis que tá, mete o macho nessa. Tipo assim, ó. Atividade na quebrada, hoje eu fico no plantão. O patrão já deu o papo, nada de alucinação. A madruga tá sinistra e eu de PT na mão. O biriri foi tocar, aquela ocasião. A novinha me chamando, a baluca de tesão. E aí, J.U.? Tá na onda? Manda pra elas. Oi, vagabundo. Chapa quente. Que te roça os pente. Tu sobe de perna aberta, volta a rebolar na gente. Vagabundo, chapa quente. Eu sou criminoso pra uns. Eu sou envolvido pra elas. Faço gostoso. É isso aí. Só canta agora mais concentrado. Pode chegar perto do mic aí. Mais concentrado agora, hein? Essa é a pegada. Vai. Fazer a boa, fazer a boa. Vamos lá. Vamos meter massa, J.U.? Tipo assim, ó. Chama. Vai. Atividade na quebrada. Hoje eu fico no plantão. O patrão já deu o papo. Nada de alucinação. A madruga tá sinistra e eu de PT na mão. O biriri foi tocar, aquela ocasião. A novinha me chamando. Tava louca de tesão. E aí, J.U.? Tá na roda? Manda pra elas. Oi, vagabundo. Chapa quente. Kit ó suspente. Tu sobe de perna aberta. Volta a rebolar na gente. Vagabundo. Chapa quente. Eu sou criminoso pra uns. Eu sou envolvido. Pra elas faço gostoso. É, moleque. É isso aí. Boa, 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 boa. Vamos continuar aqui. Chega aí pra gente trocar ideia com a molecada aqui. Que a molecada quer trocar ideia também. E aproveita pra dar uma relaxada aqui. Voltei aqui pra live. Vamos lá. Não, tem funk 125 também, viu? Pessoal aqui falar do funk 130. Até agora o funk 150 que eu particularmente não gosto. Dependendo da música. Tem cara que tá forçando. Tem cara, atenção, DJs, cantores, MCs. Vamos parar com o modismo. Tá bom? Vamos parar com o modismo. Sabe por quê? Tem gente que tá colocando qualquer melodia. Acho que qualquer melodia. Qualquer divisão de música de funk. Cabe no 150. E não é. Tem música que tá ficando um cocô. Um lixo. No 150 BPM. Tá? Não é todas as melodias que se encaixam. A gente tem que achar o melhor BPM. Teve música aqui de MC que eu gravei em 125. Do Dineo. Procura aí no meu canal. MC Dineo. A gente colocou na velocidade mais baixa. De 130. Tá? E pra falar a verdade pra vocês. Quando eu gravei com o Rafael Gramaster. No Rio de Janeiro. Com a molecada toda da baixada. Com o Rick Joe. Com todo mundo lá. O Renatinho Alemão. Teve música do Maxi Roy. Que a gente gravou em 150 BPM. 152. 160. É, irmão. Então essa coisa de 150. Não vende agora. Vende muito tempo. O Rafael Gramaster já fazia. Só que tem música que não cabe. Que teve a música do Maxi Roy. Que eles pegaram a música da Torcida do Santos. Tá ligado? Tinha uma música. Uma música de grito de guerra de torcida. E como a torcida de futebol já canta no ritmo mais acelerado. Os caras queriam colocar no funk. O Rafael Gramaster fez. Tá ligado? Quem tá ligado naquela época. Tá ligado o que eu tô falando. Então. É relativo. Que nem do Brandon aqui. Eu tô fazendo em 130 BPM. Porque é o padrão de funk. Mas se eu ver que não vai ser legal. A gente já vai começar a reduzir. Ou vai acelerar um pouquinho. 2 BPM. O MC Barriga já cantava as músicas dele. Em 135. 134. Falar em Barriga. Beijando o coração do MC Barriga aí. Né? O MC Barriga. Vamos fazer uma live com ele aqui. Falando sobre a candidatura dele. Ele tá pra deputado federal. Né? Mandar um abraço aí. Pra todo mundo aí. Da família do MC Barriga. Meu parceiro. E o meu voto já é dele. Deputado federal. O MC Barriga, hein, mano? O cara que revolucionou o funk. E agora vai levar toda a sabedoria. Todo o conhecimento dele periférico. Né? Pras comunidades. Ajudar as comunidades. Ali não é só promessa não. Ali é trabalho, viu? Então a gente vai tá fazendo um bagulho legal com o Barriga aí. Vamos fazer uma live. Ele falando só de política. Falando dos projetos dele. O programa dele. Né? De governo aí. Vai ser bacana. E eu tô falando do Barriga. É porque o Barriga gravava em 134, 135. Tem música com Catra. Com Galo da Rocinha do Barriga aí, né? Neurose aí. Violentou. Já tô te ligando a fita. Várias músicas aí, né? Do Barriga. Né? Catra, o fiel. Sinistro da baixada. Então. É que eu tô vendo a molecada falar de BPM aqui. Né? E é muito relativo, né, rapaziada? Bom, é o seguinte. Tô convidando vocês aí pra... Curtir aí a minha... Curtir a live. E agora eu vou aproveitar. Já vou trocar ideia com o brother aqui. Com o mano aqui. Vou até virar aqui a parada aqui, ó. Vamos lá. Tem um brother ali também com ele ali. Qual é o teu nome? Renan. O Renan veio acompanhar o brother aí. Satisfação aí. MC Alex. Alex, conta aí um pouquinho da tua caminhada do funk. Você já tá fazendo show. Show pra caramba, olha lá. Ah, tem sempre aqui as lá. Legal, isso é legal. Quantos anos você tem? Eu tenho 19. 19 anos, mano. Aí tá fazendo vários shows. Porque aí nesse sofá já assentou vários talentos aí, né? É. Pra trocar ideia. Watchmen. Kauan, Tatisaki, MM, viu? Tem uma live do MM aí, quem quiser compartilhar aí também, né? Legal, mano. E como é que tá sendo aí a tua trajetória no funk? Qual foi o MC que mais te inspirou no lado musical? E se é o mesmo que também te inspirou no lado da batalha, de querer vencer? Ah, é o Neguinho do Caxinha tem o Kauan, né? Pode crer. Inspiração. É, o Kauan é um viado, né? Mas eu gosto dele. O Kauan é meu viadão, hein? Tava lá, você aventura? Ele é muito doido. Às vezes ele faz pra dar mídia também. Ele gosta. Ele é marqueteiro. O Kauan é um marqueteiro fodido, velho. Mas tudo bem. Eu gosto dele. Ele tá um pouquinho distante aí. Mas estamos fazendo uns travões. Vamos fazer algumas coisas no futuro aí, se Deus quiser. Porque só futuro a Deus pertence. Mas é um cara aí batalhador, né? É um cara que venceu. Um cara que venceu. Passou as barreiras, atravessou as barreiras aí, né? E é moleque novo. É moleque novo também. Tá aprendendo. Vamos que vamos. Mas legal. E, mano, eu queria te dizer o seguinte, cara. Qual foi o teu motivo de estar vindo gravar aqui comigo, velho? Ah, seu nome. Só um monstro do punk. Aí, aí, aí. Você quer encher a bola? Não vai ganhar posição de graça, não, falando isso, hein? Mas da hora, mano. Eu fico bom e feliz de saber que vocês estão se identificando. A molecada de Franca. Ela teve o Coquim, né? O Coquim. Coquim lá de Franca que veio gravar aqui. A música dele tá bombando, mano. Alô, Coquim. Tá ligado. Tamo junto. E as portas aqui sempre vai estar abertas, né, irmão? Você tá ligado. O bagulho aqui é trabalho. A gente não pode deixar. E você veio aí com o seu pai. Seu pai ficou no carro dormindo? Ah, é. Vocês vieram quantas horas de viagem? Seis. Seis horas? Seis horas de viagem. Seis horas de viagem, rapaziada. O bagulho é louco, hein, mano? O bagulho é doido mesmo. Mas legal. Qual que é o nome dessa música que você gravou aí? Vagabundo de Chapaquente. Vagabundo de Chapaquente. Todos os vagabundos de Chapaquente de Franca. Tamo junto. Qual que é a quebrada lá? É, Vila Resende, Vila Tchão. Tudo lá no nosso lá. Qual que é? Vila Resende, Vila Tchão. Vila Tchão. É Vila Tchão? Vila Tchão. Vila Tchão. Tomar uma cerveja, comer um churrasco aí. O cabelo é lá, estilo gringo. Já fala lá o que é. É. É, cortar o cabelo. Qual que é o nome dele lá? Darlan. Darlan. Qual que é o nome do salão dele? Estilo gringo. Eu vou cortar. Eu não gosto de usar muito boné. Já usei muito boné. Gosto de usar o cabelo nesse naipa aqui. Eu vou cortar o cabelo aí, tá ligado? É. Vou dar um tapa na juba aí, lá no estilo gringo lá. Beijão no coração pra todos que cortam o cabelo no estilo gringo. Mostra a satisfação, franca. Tenho o maior respeito. O máximo respeito pro interior de São Paulo. Como eu tenho o respeito pro todo mundo do Brasil, tá ligado, irmão? Quem tá vendo aí a live, curte aí a live. Entendeu? Curte a minha página oficial e pode me seguir lá no Instagram também. Zé, qual que é o teu Instagram? Alex Pereira. Alex Pereira, MC Alex. Chama lá. Tá ligado? Qual que é o teu próximo show agora, moleque? Ah, agora vai ter o... Sunset pras malditas. Qual que é? Qual é o lugar lá, balada? Ah, balada vai ser numa chacra. Só que ainda não foi definido. Ó, o bagulho é louco, hein, o bagulho é louco, hein? O moleque tá no vários shows lá nisso. Salve aí, Luiz. Tamo junto. Aí, tá vendo? O bagulho é doido, mano. O bagulho é louco. Rapaziada, pode seguir aí. Eu vou tá lançando uns traps. Vou tá lançando a música do Alex. Vou tá lançando a música do Livinho. Vai ter o reggaeton pesado, produção de dinheiro também do MC Long. Alô, MC Long, chapa quente. Conhece o Long? O Long, é? Conhece, né? E o Mãozinha? Mãozinha também. O Mãozinha que saiu daqui do estúdio aqui. Mó satisfação. Esse dia tava lá em franco fazendo. É, a gente fez uma live aí. Essa semana aí também, o Mãozinha. Então vai ter várias coisas legais aí, entendeu, rapaziada? Só bomba. Só bomba vindo aí. Segura. Daquele jeito. Irmão, então é isso. A gente vai lançar a música do Alex aí em todas as plataformas digitais aí. Nas digitais, na página, no YouTube. Vamos também soltar umas prévias no Instagram, né? Porque o Instagram não passa de um minuto. Apesar que tem aquele... VGT, né? Tem uma plataforma nova no Instagram que cabe mais tempo. Enfim, vamos tá lançando os bagulhos em tudo que é lugar aí pra vocês verem. Tá bom, rapaziada? Vamos lançar aí os clipes, as porra toda aí na rede social. Queria deixar um salve aí, ó. Gabriel Camargo. Né? Tá o Gabriel Camargo aí. É, que faz que tá aí, ó. Júnior Júnior. Fael da ZN. É nóis, é nóis. Vocês querem MC aí, ó. Aqui o estúdio já tá legal pra caramba. Vai chegar agora a plataforma nova de áudio do G1. A qualidade vai ficar mais foda ainda. Bagulho é louco. Mandinha fica doido. E uma das músicas do Livinho. Todo mundo vai ficar legal aí. Continua compartilhando aí. Curte aí minha página aí, rapaziada. Pode curtir aí, ó. Curte aí a live também. Pode curtir a live aí. Flávia. Só tô ouvindo o coração, hein? Aqui o violino e o coração, hein? Aqui favela todo mundo é MC. Da hora que Gabriel Camargo. Tamo junto. Traz a favela toda que nós vamos gravar a favela toda, irmão. Tá ligado? Tamo junto. Eu vou fazer uma promoção aí pra molecada que não tem condição de gravar. Juntar a favela toda. Nós vamos gravar ao vivo lá na Laje, lá. A gravação ao vivo. Vamos fazer o mochilão do G1. O encontro aí. Vamos fazer de novo o mochilão. Aonde eu fui pra Curitiba. Eu reuni todo mundo lá. Cada um contribuiu com pouco. Porque todo mundo sabe que o custo é alto pra você que tá lançando uma música no Brasil. Entendeu? Vamos lançar todo mundo lá. Tipo um churrasco. E vamos tá gravando os caras ao vivo. Uma atrás da outra. O dia inteiro de gravação. Hab, clipe, música. Aguarde. Vamos fazer um bagulho louco, rapaziada. E cada lugar do Brasil, tá? Vários lugares do Brasil. Vários lugares do Brasil. Entendeu? Salve pra Curitiba aí. DJ Lia. Equipe MS. Tamo junto. Josemar Farias. Guilherme General. Ixi, é muita gente. Deixa a quebrada de vocês aí, ó. Davi mandou. Um beijo. Valeu, Davi. Tamo junto. Jair Lazari. Luiz Júnior. Tá todo mundo aí, ó. Viva. Vocês tão vendo aqui na tela, né? Tô falando com vocês aí. O bagulho é doido, hein? É. Tá ligado. O bagulho é doido. Curtam e compartilhem essa live aí. Boa, Ruivo. Valeu, Flávia Braga. Tá todo mundo aí, ó. Online aqui, ó. Michel Rodrigues também. Vou convidar todo mundo pra assistir minha live agora. Dá pra convidar aí todo mundo pra assistir a live. É muita gente pra convidar também, né, rapaziada? É muita gente pra convidar. Fael da ZN. Mil, mil, mil graus. Fodeu modinha. Fodeu todo mundo. Não é só os modinha, não. Os caras que tá ligados. Nós estamos aqui, ó. 27 minutos de live. Mais de mil pessoas aí. Aqui com a gente acompanhando a live. E essa live vai ficar, viu, Alex? Vai ficar aí rodando. Entendeu? Vai ficar rodando aí pra todo mundo assistir a live aí, tá bom? Então é isso, rapaziada. Quer falar mais uma? Dá vontade aí, irmão. Um salve lá. O bonde dos metralhas lá. O RM. Tamo juntinho, cara. O bonde dos metralhas? Os metralhas. Os moleque que tá ao vivo agora? Tão vendo a gente? Tá. Eu e mais um. Ih, tão fudeu. Entendeu? Os caras tão acompanhando vocês. É, o bonde dos metralhas. O bonde dos metralhas. O bagulho é doido, hein? Ó. Bom galera mesmo. Agora virou, ó. Virou mesmo, ó. O bagulho é doido. É. Legal. O bonde dos metralhas. Acompanha aí, certo? DJ Ruivo. Tá aqui com o MC Alex, direto de Franca. Aguarde o lançamento pesado e é daquele jeito. Falou, moleque? Vamos continuar a gravar aqui, rapaziada. E é isso aí, então. Tá tudo certo, moleque? Quer deixar mais um salve aí pra alguém? Tá de boa pro tricolor? Vai deixar um salve? Não. Palmeiras. Ih, ó. Palmeiras. Ó. Falar em Palmeiras, eu vou estar lá no Morumbi, hein, malandro? Eu vou estar no Morumbi contra a porcada. Fudeu. A porcada vai tremer lá no Morumbi. Ou na ganha do porco ir. E é líder, é campeão. Ou se perder, já era. A porcada é a Carol. A Carol é corintiana com o porco. Fala aí, Alex. Você é tricolor? Corintiana. Corintiana. Já estão arrumando pro Corinthians ganhar. Já estão arrumando pro Corinthians ganhar a Copa do Brasil pra pagar o estádio, né? Sim. Não é não? É nada mal. Um abraço pra torcida do Corinthians. Um abraço pra torcida do Palmeiras. Pra torcida do Santos. Pra todo mundo aí. Botafogo, América, Bangu, Flamengo, Fluminense. Cada um tem seu time, mas o respeito continua, né, moleque? Porta é amizade, tá ligado? E daquele jeito. Falou, rapaziada? Tamo fechando a live. Fudeu, modinha. Aguardem o lançamento aí, falou? Deus abençoe a todos. E tamo junto aí. Fudeu, modinha. Tchau. Fudeu. Aguardem. Só pedrada DJ Rui ver o fenômeno, o terror dos modinha. Beijão no coração pra todo mundo do Brasil. A gente se encontra na próxima live. Falou, rapaziada? Era daquele jeito. É o funk. Tamo junto.